Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje trago pra vocês as unhas caóticas ou tudo junto ou como você quiser definir, né? É um tipo de nail art que vem ganhando espaço entre as amantes de unhas decoradas e que não tem medo de ousar, além de deixar as unhas divertidas e estilosas. A aposta é pintar uma unha de cada cor e misturar os desenhos. Aqui no Brasil, a Roberta Muniz, que é uma nail artista brasileira, já fez editoriais e trabalha fazendo as unhas de algumas famosas, como Sabrina Sato, Boca Rosa, enfim. Tem uma passada no Instagram dela, que lá tem várias referências desse tipo de decoração, né? Que se trata em misturar cores, desenhos e texturas de esmaltes. E aqui no canal eu vou ensinar pra vocês fazer aqui a minha tentativa, né, de unha caótica, tentando combinar os desenhos e as cores e texturas tudo junto de uma vez pra você, tá bom? Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like, se inscreve e bora conferir o vídeo. Bom, eu optei aqui por escolher tons candy, né? E um toque ali de um prata, né? E misturei também a textura, que é esse verdinho candy, com essas bolinhas brancas. Os esmaltes que eu usei foi o Astro Rei, né? Da Novo Toque, o Metallica, da Anitta, o Dino, também da Anitta, que é esse com esse poá, né? E o Seja Corajosa, da Impala, e esse azulzinho muito fofo, que é o Bandeirinha Diamante. Eu já fiz resenha dessa coleção aqui no canal. Bom, eu optei por começar com umas pintinhas aí, um animal print básico, né? Então eu fiz aí umas pintinhas na cor marrom, tá? E fazendo contorno com preto. Não tem segredo, animal print, só fazer pintinhas aí, até que é bem fácil esse tipo de desenho. Eu optei por combinar tanto cores quanto texturas, né? Que é em relação ao metálico e o poá, quanto os desenhos também. Então esse tipo de nail art, os desenhos têm que se conversar também, sabe? Tem que ter uma combinação, senão destoa muito. E é um tipo de nail art que nem todo mundo é adepto, né? Porque é uma coisa bem colorida, bem diferente, né? Então só quem curte mesmo esse tipo de nail art, quem gosta mesmo de unhas divertidas. E essa tendência vem da evolução das unhas multicoloridas, né? A diferença é que tá adicionando agora elementos como desenhos, adesivos, pedrinhas de unhas. Enfim, fica livre, né? Fica a seu critério, como que você quer fazer esse tipo de decoração, né? É aquele tipo de nail art que você pode fazer quantos desenhos você quiser, você não fica limitado somente em um desenho ou em uma cor. Então você pode fazer esse mix de texturas e de estampas, né? Vamos dizer assim, de desenhos. Então eu optei por desenhos bem simples, como vocês podem estar vendo, é bem fácil de fazer. Não fiz nada muito elaborado, não. Mas se você tiver carimbo, por exemplo, quer colocar um alienígena, um cupcake, você pode ir carimbando também, né? Pra fazer a sua versão de unhas caóticas ou unhas tudo junto e misturado, né? Não tem um nome definitivo pra esse tipo de nail art, tá? E como vocês viram lá no começo lá do vídeo, no exemplo, tem muitas famosas que usam, né? Uma delas, né? A mais famosa que todo mundo conhece, Kylie Jenner, né? É adepta desse estilo. Aí pra dar aquele contrabalanço, assim, pra deixar a unha meiguinha, eu fiz algumas florzinhas. Vocês viram que eu usei só pincel e boleador. Eu optei por fazer tudo à mão livre pra mostrar, né? Que dá pra fazer, não se limitar somente ao carimbo, mas usando adesivos e qualquer outra coisa que você tenha, você pode estar utilizando nesse tipo de decoração, como vocês podem estar vendo. E pra quem gosta de coisas menos coloridas, pode optar, né? Por branco, optar pela unha somente com base, como eu mostrei no início do vídeo. Se você procurar na internet, você vai encontrar vários exemplos pra fazer esse tipo de decoração. E olha só que graça que ficou, gente. Tudo colorido, misturado, esse mix de texturas e cores e desenhos. Achei bem diferente, bem colorido, né? É um tipo de tendência, como eu falei, nem todo mundo será adepto, né? E é uma evolução das unhas multicoloridas, só que num nível bem mais acima, né? Vamos dizer assim, bem mais colorido e bem mais chamativo. Bom, e se vocês gostaram desse tipo de decoração ou não, deixem aí nos comentários o que vocês acharam, se usariam ou não, ou se vai ficar só na multicolorida mesmo, mais básica, naquela combinação de degradê de cores. Enfim, deixe sua opinião. E até o próximo vídeo com mais novidades. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Obrigado.